E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaz, estamos aqui no Jurassic World, é isso aí mesmo, tá? E nós vamos estar tentando completar o passe, galera, ó, vamos jogar pra completar o passe grátis, tá? Pra gente poder pegar esse tubarãozinho aqui, essas paradinhas aqui todinha aqui, vambora galera, vambora pegar tudo que der direito aqui, cara Não vou, ó, sem temas, tá? Não vou vir aqui pro passe pago, cara, muito caro, absurdo, 37 reais Com esses itens aqui, 95 reais, cara, tá maluco, a empresa Ubisoft tá, tá louca Você aí que é iniciante no jogo aí, ó, galera, ó, vem aqui, ó, e aí pega aqui, ó, todo dia, tá galera, todo dia Pega 5 geminhas dessas daqui que dá um total de 10, tá? Só assistiu os anúncios aqui, ó, beleza, show de bola, e vambora, cara, eu tô curioso com o mascotezinho aqui que a gente tem aqui, rapaziada Ó, é a Cora, galera, eu não lembro de ter, eu juro por Deus que eu não lembro de ter pego a Cora Mas tá maneiro, tá galera, tá maneiro Vamos entrar aqui no jogo aqui e vamos com tudo, tá galera, vamos com tudo aqui no Mar da China, não Vamos aqui nesse Mar Gelado É, vamos no Mar Gelado, galera, vamos no Mar Gelado Vambora Outra parada importante aí, ó, vocês aí que estão querendo um dinheirinho aí, todo mês, tá? Vocês chegaram aí, ó, vocês tem que prestar atenção na parada, tá? Por que, galera, tem que prestar atenção na parada? Porque o meu canal 2, eu tô mostrando várias dicas top, tá galera? Várias dicas top de como vocês conseguirem uma renda extra, tá galera? Uma renda extra aí, ou até mesmo uma renda fixa, beleza? Com importação, tá? Tô passando pra vocês os produtos que eu vendo, tá? E a certeza de sucesso, beleza? Então vocês tem que ficar ligeiro aí com as paradas, beleza? Então vamos lá, primeiro link na descrição aí Eu tenho, trago aí pra vocês aí Tirar a prova, ó, rapaziada, é topzera demais, tá? Você que tá precisando de dinheiro aí, galera Assiste o vídeo até o final Acaba esse vídeo aqui, você vai lá e assiste lá, tá? Porque a parada é insana, moleque É insana, dá pra vocês ganharem 400% de bom Vocês têm noção de que que é isso? 400? Caraca, como é que carrega rápido Tá louco, moleque? Tá louco? Isso daí, na moral, eu acho que é aquela É ela, malandro É ela equipada aqui no meu Na minha parada aqui, cara Eu não tinha ela não, hein Na moral, eu não tinha ela não Sério mesmo, olha a velocidade, cara Vamos tentar equipar o máximo que a gente puder aqui no jogo Tá? Vamos tentar equipar o máximo que a gente puder aqui no jogo aqui, ó Show de bola, ó 4 Uh, uh, uh Ih, moleque Ó, ó, ó a velocidade que equipa a paradinha aqui, ó, galera, ó Ó a velocidade que equipou Já, já equipou, ó Foi pra quanto, galera? Foi pra quanto aqui, ó Pega aí, ó, beleza Show de bola Bora, pega todo mundo aí, ó Tem que explodir, galera Tem que explodir que o tubo aqui já tá zoado, hein Tem que explodir que o tubo aqui já tá zoado Beleza, ó 6 Caraca, são 105, galera São 105, a gente tem que buscar esse E... Opa, pega, pega, pega Pegou Tem que buscar essa parada aqui, tá, rapaziada? Essa parada aqui, ó Beleza, tá maneiro Pega aqui, ó Mais um aqui, ó Vou tentar encher todos os corais aqui Tem que aproveitar, hein, galera Tem que aproveitar Não tinha ela, galera Não tinha ela Agora é certeza de sucesso Tô fazendo nossa arvorezinha aí ficar como? Carne de pescoço É, tem 8, hein, galera Tem 8 de... De 105, tá, galera Tem 8 de 105 Tem mais um aqui, ó, galera Ó, tem mais um aqui Vambora Uh, 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 uh Dinheiro extra na sua conta, galera Vocês tem que correr lá e... Ó Completou 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 Show de bola Ativa aí, ó Boa Vem pra cá, ó Pega o Megala Pega o Megala Tá bonitinho Tá gostosinho Tá bonitinho Tá gostosinho Ó, 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 ó Enchei aqui, hein, tuba Enchei aqui, ó Encheu Tá maneiro, ó Ih, 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 ih Caraca Já enchemos 12, galera Já enchemos 12 Cara, tomou como? Sinistro, malandro Sinistro mesmo, hein Tá louco Rapaziada E vindo febre de ouro Que não acaba mais, hein Tá vindo febre de ouro Que não acaba mais Poderzão aqui Boladão, galera Boladão Tá maneiro Esse coral aqui Já tá preenchido Esse aqui já tá preenchido Aqui, ó Beleza Tá maneiro Pegou a geminha ali, galera Pegou a geminha ali Tá bonito Vambora Mais um preenchido aqui, ó Vou preencher o máximo Que a gente puder aqui na brincadeira Tá, rapaziada Vamos lá O Titanic aqui, ó, galera O Titanic aqui, ó Ó Beleza Afunco aqui A gente é grandão, né, galera É grandão aqui, ó Beleza Show de bola, ó Ó, ó Não quero saber de mega febre, não Quero, é Evoluir essas paradas todinhas aqui, galera Quero evoluir essas paradas todinhas Era pra pegar a letra, né, galera Quando cai esse aqui Era pra pegar a letra Era, molecada Aí sim Aí sim Boa Show Bora Vamos devagarinho aqui, ó Desce aqui Já era Já explodiu ali Aquele candango ali Pegamos, é, geminha aqui Parece que já estamos com 5 gemas, galera Estamos com 5 gemas aqui, ó Tá bonito Tá gostosinho, hein Tá gostosinho Aqui não tem coral, não Aqui não tem coral, não, hein Vocês viram isso? Aqui não tem coral Aqui tá completado Tá completado, moleque Que doideira Olha isso aqui, ó, galera Olha isso aqui, ó Caraca, cara Tá bonito, hein Tá bonito aqui, ó Pega os grandão Pega aqui, ó Boa Pega eles aí, ó Boa Show de bola Explode aí, tuba Explode É, molecada Vamos pegar aqui o Vai a cu aqui, ó Show Show de bola Sobe aí, tuba Sobe aí, ó Pega aqui, ó Mais um coralzinho aqui Pra gente poder Fluir aqui dele aqui Tá maneiro Opa Não tem, né, galera Não tem Tem um aqui, hein Será que tá ali o O boss tá ali, rapaziada? Será? Será que o boss tá ali? Tá nada Ele sabe que eu vou matar ele Se ele estiver ali Respeito Estamos pegando as paradas Todinha aqui, hein, galera Estamos pegando as paradas Todinha aqui, ó Boa Explode aqui Boa, boa, boa Ah, eu vi um coral aqui Tá louco, moleque Gente, coragem Ainda peguei uma geminha aqui Pra ficar gostosinho Peguei aqui o Megala Aqui com força Tá maneiro Boa, boa, boa Outro coralzinho aqui, ó Cara, muito rápido, galera É a Cora É, moleque Ela é sinistra, hein Eu não tinha ela, galera Não tinha ela Não sei como é que eu peguei ela, não, tá Sério mesmo Se eu tinha ela aí Tô bugado, galera Tô bugado Papo 10 Não sei explicar, tá Não sei explicar Tá maneiro Beleza Que tá preenchido aqui, ó Olha aqui, ó Cara, olha como ela vai, galera Ó Ganha até uma vidazinha extra, hein, galera Se a gente morrer Tome suave, galera Se a gente morrer Tome suave Tá maneiro Explode tudo aí, ó Boa Febrinha de ouro Febrinha de ouro aqui em cima Aqui, ó Gostosinho Pega aqui, ó Enche aqui Boa Ih, 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 ih E na febre de ouro Parece que a gente ia mais rápido Olha a impressão minha, galera Olha a impressão minha Agora fiquei na dúvida, rapaziada Fiquei na dúvida Deixa aí nos comentários aí Vocês que são os mitos das paradas Quero ver onde a gente E aqui tá completo, né, galera Aqui tá completo as paradas, hein Será? Pega aqui Tá completo Tá maneiro Boa Tá com... E ela, e ela Vai morrer Vai morrer Vai morrer porque ficou de graça Então só pecar a gente aqui, ó Vai morrer Beleza Pegamos aqui Vamos ver se aqui tem, galera Vamos ver se aqui tem Esse aqui tem Coral Não tem, tá? Não tem Beleza Se o Yeti estivesse aqui Eu ia detonar ele Mas ele não tá Pipocou, né, galera Pipocou Bora Explode aí, tubo Explode aí Senão a gente vai morrer Tá aí Tá doido, mano Tá doido Peguei aqui, ó Churibola Tá maneiro Peguei aqui, ó Ó os golfinhos Baleinha Golfinho Baleinha Coral aqui tá bonito, hein Coral aqui tá bonitinho, hein Tá tudo preenchido Tá doido Mas aqui não tá, hein, galera Haha Moleque Que loucura Vambora Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí, ó Vão enchendo os corais Boa Boa, parceiro Boa, tuba Tá aí Será que aqui dentro tem? Explode tudo aí, tuba Explode tudo aí Quando a gente explode assim Era pra abrir os caixotes, né, galera Era pra abrir os caixotes aí, ó Tá maneiro Boa Tá maneiro Vambora Tá aí, ó Mega febre Esses corais aqui, rapaziada Será que a gente ganha também Algum tipo de mega febre Uma parada desse tipo aí, rapaziada? Deixa nos comentários aí, vocês Vocês acham aí, ó Então o mega febre Agora veio Veio febre de ouro aqui, ó Veio tudo, rapaziada Tá louco Que isso, hein? Ah, moleque É muita pontuação pro tuba, galera É muita pontuação pro tuba Aí, ó A gente fica ceguinho, né Quando Olha essa parada aí, ó Beleza Tá maneiro Vambora Pega a febre de novo Que isso, hein? Tá louco, rapaziada Preencheu? Preencheu Já preenchido aqui, ó Maneiro Tem dois aqui, ó Que lindo Ô, moleque Completamos o que aqui, galera? Toma um bagulho do mapa ali Completamos uma parada ali No mapa ali, hein? Completamos uma parada no mapa ali, ó Vamos ver aqui, ó Cara, mega febre de novo, cara Que doideira é essa? Que loucura, parceiro Vambora Explode tudo, tuba Explode tudo aí, ó Boa Caraca, malandro Tem muita mega febre Será que esses corais aí? Ah, deve ser Uma coisa aí A gente tá passando nos corais Tá conseguindo as paradas, tá? É isso aí mesmo Beleza Ó Preencheu Preencheu Tá maneiro Ah, pensei que era um Aqui por cima aqui, ó Galera, ó Tem um bonitinho aqui Gostosinho Novinho pra gente, hein Novinho pra gente 31 aqui, ó Boa Tá maneiro Uh, uh, uh Nove gemas, tá, galera? Nove gemas Aí explodiu tudo Tubo explode tudo O rei do explode explode, moleque O rei do explode explode aí, ó A gente cai aqui nas paradas Já ativa o poderzão ali, né, galera? O poderzão ali Pra não morrer de bobeira, né? Pra não morrer de bobeira aqui, ó Tá louco, rapaziada? Será que esses corais aqui É de todos os mapas? Ou só desse mapa aqui Cento e poucos corais? Agora tô na dúvida, hein? Deixei nos comentários aí Descrição é mitão Mitão mesmo Boa Explode tudo Explode tudo aí, pega Hum, passei bonito na bomba, hein? Passei bonito na bomba Aqui um coralzinho aqui, ó Boa Febrinha de ouro Tá, rapaziada? A gente vai no coral aqui, ó Pega logo a febrinha de ouro Tá louco Caraca, passei bonito ali, hein? Cês viram a manobra? Que isso, hein? Aqui tem um lixinho atômico, tá? Tem um lixinho atômico Tá maneiro Vambora Nem vi quantos tinha ali, galera Nem vi, hein? Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó Tem 34, galera 34 com esse aqui, hein? 34 com esse aqui, ó Tem mais um aqui, ó Febrinha E isso, rapaziada Nem vontade de parar, galera Nem vontade de parar aqui, ó Vambora Pegar esse último aqui, galera E vamos Explodir, galera Vamos explodir aqui Vamos ver que parada é essa daqui, galera, ó Parada é essa daqui Ah, é no mapa, galera Mapa Viu? Parada no mapa Vamos lá, galera 10 geminha aqui, ó 55 Eu não voei fora da água, né, galera Não voei fora da água Então tá aí, ó, galera, ó Vamos subir um passezinho Um pouquinho a coisa, né? Porque a gente não focou muito na Vai subir aqui, ó Bônus de maestria 300 De 2.800 Pra gente poder avançar, né, galera? Tá? Beleza Então, galera Deixa nos comentários O que vocês acharam aí Valeu Tamo junto Abração Fui Fui Tchau 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 Tchau